Eu agradeço a Marise e o Alberto, que logo no começo da gestão dele se dispôs a dar continuidade um projeto que já tinha iniciado com a Cavalcante, mas que estava ainda como uma ideia, e não há muito prática, como antes era. O tema é um pouquinho, principalmente para o que seria doido da arte, um pouco provocatório. Por quê? Porque geralmente a gente sempre fala do que é belo, o que está na frente, o que se vê, o que dá emoção, mas eu quis estudar, nesse caso, o que está por trás dessa escritura sobremateada. Eu vou ler um texto pequeno e depois vou passar o PowerPoint com as imagens dos trabalhos que fizemos junto. Eu e a professora Bem-vinda nesse projeto, que inclusive é um projeto que está evoluindo e que dá também uma certa satisfação para mim, que vou fazer uma pesquisa, um post-doutorado, justamente sobre suporte de madeira e pintura. Dá para ouvir ou minha voz está muito baixa? A pintura sobre madeira e diferentes tipologias são parte importante de toda a serra dos museus, instituições privadas e colecionadores, seja no exterior que no Brasil. uma abordagem mais contemporânea visa entender as obras no seu conjunto, considerando a sua univocidade, que inclui, além da sua camada histórica, analisada do ponto de vista do historiador da arte, do cientista da conservação e do restaurador, o suporte às eventuais mudanças. Isso através de uma pesquisa das antigas técnicas, construitivas e os seus materiais, como é parte não somente da história da arte, mas também da história dos saberes tradicionais, do saber fazer e da evolução tecnológica, colocando o suporte de madeira no abrigado ou no caráter de documento histórico. Somente através do conhecimento profundo das técnicas artísticas, dos materiais e técnicas institutivas, e do pensamento da época estudada e do maior aprofundamento da história da conservação do restaurador, que podemos enfrentar as problemáticas conservativos, entender as restaurações anteriores, ou considerar outro fator e querer determinar as soluções para a conservação e manutenção eventual das restaurações. Com essas considerações, foram escolhidas, para nossos estudos, as pinturas sobre madeira, parte do acerto Ferreira das Redes, que foi doado a Monteiro do Anjo do João VI. São quatro pinturas e aproximadamente 1,49m e 65cm de largura, representando São Pedro, São Paulo, São Bartolomeu e São Estevão. Segundo algumas informações iniciais, que eu colhi num artigo da Sônia Guerreira Gomes, em 2009, em uma troca de correspondência, no período de 1958 a 1961, entre o diretor do Mundo Nacional de Beladarte, José Roberto Teixeira Leite, que foi Corremas do Centro Nacional da Pesquisa dos Príncios Flamingos, Corremas atribui os quatro santos, padre do político, ao mestre do crítico de Monteiro. Serrano, entretanto, em 2016, Victor Serrano, contesta essas informações e, na sua pesquisa, atribui a escritura da Escola dos Primitivos Portugueses ao mestres de Ferrerino, Cristóvão de Figueiredo e García Fernández, e datáveis por volta de 1530. Para essa pesquisa, portanto, foram definidas uma série de análises que pudesse trazer maiores informações sobre os dados de conservação, a psicologia construtiva e os materiais, os planéis de madeira das suas pinturas. E então, aqui nós temos os colaboradores que trabalharam nesses projetos. Eu iria botar esse slide, seria mais correto, talvez, botar no final, agradecendo todos eles. Mas eu quis colocar antes, por quê? Porque isso faz parte de uma característica que nós temos conservadores e conservadores de trabalhar de forma interdisciplinar. Nós não somos ninguém sem os historiadores da arte e sem os colegas que podem nos ajudar com determinada análise que possam sustentar o nosso trabalho de conservação e restauração de peixe curricular. Então, eu coloquei aqui, no primeiro slide, o laboratório da POP, de Instrumentação Nuclear, por um professor Ricardo López, também que não gosta de tudo, mas enfim, a fábrica em cima da madeira, doutor Angus Riz, da UFSS. Fotografia e análise por imagem, Anderson Oliveira, fotógrafo e confronto conservador, agora esse aluno do curso. Eu apoio indispensável do laboratório Labeck, Labeck, não sou. Laboratório Estúdio Pesquisa e Conservação do Estado de Escultura, com o qual a professora Berlinda é responsável, que trouxe para esse trabalho também a análise de fluorescência de rayon-x, com esses dois pesquisadores e professores do Instituto Federal de Química, né? E, para análise microbiológica, a professora Aurea da Fiocurti. E, no dia do nosso último trabalho de pesquisa, quando fizemos a reconhecimento da madeira, esteve presente também a professora Maria Helena Correa Maia, que é também professora do curso de vocês, que nos ajudou na hora, nas questões relativas à camada pictórica. . Os quatro santos são três que têm mordura e um não tem mordura. Não sabemos aonde foi parar a montura, mas ele está sendo o São Pedro. Então, esse que é o belo que nós apreciamos todo dia, ou não todo dia, mas com frequência, quando a gente vai num museu, quando a gente vai numa exposição, quando a gente vê um quadro, uma pintura. Mas a gente não percebe o que está por trás, que é nosso interesse principal nessa pesquisa, principalmente em pintura sobre madeira. E as fotografias que nós fizemos são fundamentais para entender vários aspectos. E você vai me dizer agora, sim, mas você está falando o que tem por trás do belo. Certo, o que tem por trás do belo que me interessa, mas o que está na frente não é separado dele. Eu falei de unibocidade da obra de arte. É o conjunto que me interessa. E as informações que estão na frente, que podem sustentar e apoiar na pesquisa que eu estou fazendo por trás da camada pictórica, serão fundamentais também, que é o belo som. O belo som, na primeira fotografia feita por luz transmitida. Os alunos aqui do curso de conservação restaura sabem bem o que é isso. Para quem não sabe, é uma fotografia que se faz colocada atrás da pintura, pode ser em madeira, pode ser sobre madeira, pode ser sobre tela, etc. Uma iluminação que, agradeço mais uma vez a professora Berlinda, foi ela quem prestou o equipamento de iluminação que permite identificar algum problema na tela, ou no painel de madeira, no caso, no painel de madeira. Nesse caso, não tivemos grandes problemas, só, aqui, vocês estão vendo uma, aqui é aumentada, né? Uma fresca de luz, que significa que esse painel, o painel está, as tábuas do painel estão afastadas, ou tem alguma perca de material, de material. É, em luz direita, ou seja, com a luz diferente, fizemos também, a escolarfia do painel de madeira por trás, e começando a estudar a sua tipologia construtiva e de como eles foram, eventualmente, transformados, restaurados e conservados. Eu coloquei essa foto, por quê? E depois vou apontá-la também depois. Essa aqui é uma imagem de um pesquisador, que é o Sr. Gaspar Vítio, que fiz num painel com os mesmos autores que serão atrás, como os autores dos nossos quatro santos, em Portugal. E por que eu estou colocando isso? Porque aqui, nós por trás, estamos vendo o método construtivo do painel, do painel, dos painel, daquela época, por volta de 1500, desses mesmos autores. Como vocês podem ver, tem umas borboletinhas, né, ou rabotendurinha, que juntam as tábuas de madeira, tem umas travessas, e essa é uma técnica construtiva, né. A madeira, depois vamos falar sobre a madeira, mas a madeira também tem característica própria de corte, como as tábuas foram cortadas. Essas tábuas foram cortadas, como se era ele, nem com seus especiais, foram cortadas na mão, né. Isso é um sinal que nos interessa. Um aspecto que nos interessa. Então, quando nós fomos fazer a primeira fotografia dos painéis por trás, percebemos que existia, que existia algo ali atrás, que poderia ser o mesmo tipo de junção feita com essas borboletinhas, esses rabotendurinhas que juntam as tábuas dos painéis. Entretanto, percebemos que a forma era diferente, que sobre essa espessinha de, provavelmente, de madeira, tinha uma massa desconhecida. a técnica é essa, né, vou ter umas fotografias assim, uns dedinhos assim, só pra entender, esse rabotendurinha angula, até a borboleta, mantém junta as tábuas. Esse é um método, pode ser esse outro método, como esses pinhos de madeira que são chamados, como um ente de cabeça, de madeira, ou através de travessas de madeira, como vimos naquela fotografia daquele pesquisador de Portugal. Outra fotografia, ou técnica fotográfica que usamos, e aqui tivemos algumas dificuldades, devo dizer, porque o equipamento que nós temos, as lâmpadas que nós temos, não permitiram tirar fotografia o inteiro, né, deixa eu dar uma lâmpada maior, nós só tivemos lâmpadas menores, mas aqui, não se vê muito bem, mas aqui tem um sinal de corte da tábua. Então, como essa tábua foi cortada? Então, esse é outro elemento que nos interessa para entender as técnicas e a tecnologia usadas naquela época, por volta de 1500, por esses autores desses panéis, que não necessariamente eram os pintores. E aí, para entender melhor, através de um contato com o laboratório de instrumentação nuclear, para trabalhar, aqui da COP, conversando, e fomos um dia que a Brindina foi comigo um dia, para ver se eles tinham interesse em trabalhar com a gente. E daí, surgiram vários outros trabalhos, a Brindina está fazendo, além de outros, lá no Instituto Nacional, e assim, e fizemos as radiografias digitais. Como ela é feita? Ela é expulsa. Traga um equipamento, porque o equipamento é portátil, esse é o tubo de radiochics, e essa placa é a placa que recebe, como se fosse um radiochics que a gente todo mundo conhece, aquela chapa, né, que se usa para fazer radiochics de Torx, só que esse é digital. O que que acontece? Ela é através de um cabo, vai até o computador. O painel é colocado, madeira é colocada no chão, foi colocado no chão, para evitar, por quê? Porque nós temos, no andar de baixo não tem ninguém, né, eu uso para vocês. Então, pensar, bom, se não tem ninguém, e tendo a laje, o concreto e tudo, a gente pode jogar radiochics e não ter problema nenhum, né, para a saúde de quem está lá embaixo, porque não tem ninguém embaixo, né. Apesar que a quantidade de radiações é praticamente mínima, né, então, mas por comodidade de trabalho, por cuidado com essas questões, colocamos assim e dividimos, porque vocês viram que a placa tem esse tamanho, então, não daria para fazer de uma vez só. Então, o que nós fizemos? Nós não, é, nos ajudamos a fazer, porque foram os técnicos que vieram, dividimos, com o fio de nylon, em dez quadrados. Cada quadrado foi radiografado. Então, ali tem dez, nós fizemos, no total, quarenta radiografias digitais. Essa radiografia digitais, esse é o computador, aqui é um instrumento que mede a radiação. Então, o computador está aqui, o painel estava mais ou menos um pouquinho mais para lá, da flora, aqui, se trabalha, se manda um impulso, se manda um interrutor, se joga raio-x lá, e com esse aparelho, se vê se nessa situação, tem algum disco de radiação, interferindo na saúde do próprio perófilo. e é uma imagem que é instantânea. Já nesse momento, atrás do computador, eu, a menina, e todos os professores que estavam lá, já identificaram alguns problemas. Por exemplo, aquela plaquinha ali, que são quatro e quatro oito, em cada, em cada painel, que estavam lá atrás, e que não são aquelas borboletas, que vivem naquele outro, outra fotografia, mas são alguma, é algo que é radiopar, que significa ter radiopar, que não passa a radiação. Então, esse branco, significa que ali, tem algum material que não deixa passar a radiação. E quais são os materiais, que não deixam passar a radiação? Os mentais, um branco de chumbo, por exemplo, que vocês conhecem como epiata, branco de chumbo, é um pigmento que suja antigamente. Esse não deixa passar a radiação. Enquanto, nos outros casos, tranquilamente, a radiação passa, e se vê, é claro, os pigmentos têm uma radiopacidade diferente, e por isso, a gente vê uma imagem, assim como está, na radiografia. Assim como a gente vê, os nossos esqueletos, como a gente vai, e assim por diante. Então, identificamos, por exemplo, a presença de prego, esses são dois pregos, colocados em chiques, para juntar essa parte. Tudo isso ainda vai ser estudado, esse é só o começo do trabalho. Porque cada imagem dessas, será estudada, comparada com a imagem de luz direta, de luz direta, que é com as outras informações, pelo externo. Aqui não dá para ver, mas tem, tem uns pinhos, aqui. Tem um pinho de madeira aqui, que vai juntando, as costas, com o arranque, alimento do constructivo, que eu mostrei para você antes. Aqui de novo, lá de mim. Porque a gente não sabia o que era. Não dá para saber, porque estava escondido, inclusive, por essa camada de massa. Então, a gente fez a hipótese. É a massa, que era do paca, ou é que está atrás da massa, que era do paca? Não sabia. Aqui outra imagem, é quase um parafuso, juntando um pedaço de, uma tira de madeira, com o restante do panelo. Esse parafuso, para nós, que entendemos um pouquinho nessas questões de, eh, 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 de tecnologia construtiva, de método de construção, esse parafuso, um parafuso, mais adolescente. Em 1500, não existia um parafuso, nesse sentido. Com essa perfeição, poderia ter algum parafuso, mas era feito a mão, né? Então, não tem essa perfeição. Então, esse já foi um acréscimo, de intervenção posterior, à construção do panelo, à fabricação do panelo. Então, já no elemento um, dá uns a mais, que a gente tem. E assim, foi feito para, todos os paneles. Cada, eh, quadrado, os dez quadrados, através do programa do computador, foram juntados, para dar a imagem, no seu conjunto. Além disso, e aí, temos as três situações. com a luz direta, da frente, do pelo, né? Radiografia do pelo, com aquilo que está atrás, também. E, radiografia do computador. Ou, radiografia, esotografia, porque está por trás, de luz direta. Passando, há uma curiosidade, que não é, será, objeto de estudo, da professora Márcia, da professora Marilene, não é, objeto de estudo, mas, que nos ajuda, a compreender, a época, de, eh, de produção. Não só desse panelo, como da pintura. Então, todas as informações, mesmo que está na frente, que não é um objeto de estudo, como eu já falei, me servem para entender melhor o que está por trás. Né? Então, aqui, nós estamos vendo, por exemplo, uma, uma das poucas coisas, que eu, que eu, consegui logo, que ainda, como eu falei, todas as imagens, é, é, estudada, e, eh, e, e vista com mais, com mais cuidado. O que que nós vimos? A pintura, esse é, São Pedro, não, São Pedro, desculpe, é, como é esse que é? São Bartolomeu. É, e começamos a ver alguma coisa, estranha aqui, né? Aqui, nesse pouco, né? Que não era bem igual ao que estava aí. E aí, fizemos uma, aumentar uma imagem, né? E percebemos que, existe, uma arrepentura, um arrependimento. Porque o artista fez isso, não nos saberes. Né? Eu suponho, que ele achou, que essa distância, que essa distância certa, né? Que tem aqui, tem aqui. Que colocar aqui, essa mesma imagem, não agradava a ele, né? Né? Esteticamente. Ou não era proporcional, ou não era, eh, semêntrico, com outras, eh, 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 com outra vibração, que está no mato, do santo. Então, nós descobrimos isso. Que isso servirá, pra, professora Márcia, o dia que der. Então, é uma coisa posterior, professora Márcia. Então, é uma coisa posterior. Não é posterior, porque, se fosse posterior, Márcia, eu acho que, se fosse posterior, a gente não teria, a mesma, a mesma, a mesma figura, eh, e os mesmos traços, com os mesmos pimentos. Pimentos para analisados. É. O pimento está sendo analisado, foi resultado ainda todos os tempos. Né? É o, o processo aí, o estudo aí, nada menos. Né? E o ver também não nos tornaram. O ultravioleta também não? O ultravioleta não fizeram. Ainda não fizeram. Ainda não fizeram. Por que não fizeram? Mas eu estou apresentando, como eu falei, porque está por trás do leio, né? Não sei que é por trás do leio. E aí, utilizamos a fluorescência de Raio Schicks, que é também uma necessária que nós estamos falando. Esses são os dois professores do Instituto Federal de Química. Esse é o equipamento. Nesse caso, eles estão fazendo uma análise dos pigmentos. Você sabe, alguns do curso de conservação já sabem, essa técnica é só para pigmentos que são inorgânicos. Então, as informações que nós temos é sobre os pigmentos inorgânicos. Mas isso nos dá uma ideia de que o pigmento foi usado. E a partir daí, a gente pode definir se esse quadro, essa pintura pode, hipótese, não é afirmação. Se essa pintura está dentro desse contexto de tempo que foi definido, por exemplo, pelo serrano, que é 1530. Então, nós fizemos isso, mas para quê? Para identificar essa massa, que foi retirada em parte, uma pequena amostra, foi retirada e aumentá-la. Então, é um metal que está atrás. Não existe, na literatura, nada que fale em metal e em painéis de madeira para pintura. Então, intervenção posterior, com certeza. Não tem registro dessas intervenções, porque ninguém deixou ficha de restral, uma observação restal com as obras, nem no museu, nem antes. A gente pesquisou, não achou praticamente quase nada, poucas informações. E aí, a gente tem que pensar, no dia do restauro, eventualmente, o que fazer? E aqui, além disso, aqui, e aqui não se vê muito bem, não se vê até a cabeça do parafuso. Ou seja, a plaquetinha era apenas no parafuso para manter as tábuas juntas entre elas. E aí, os nossos colegas trouxeram esse equipamento através do laboratório de pesquisa da professora Bermin, e aproveitavam ela para já fazer uma análise dos segmentos e para fazer o nosso trabalho. Essa é a imagem na hora que a gente está fazendo a análise. A análise também aqui é imediata, é direta. Receba a informação, o aparelho, receba a informação, passa para o programa de computação, lá já tem os gráficos que dizem que tipo de pigmento de metal está presente ali atrás. No nosso caso, a análise da massa, que está por cima, revelou a presença de cálcio, ferro, zinco e chumbo. E, com a escriturotiscopia Arama, em massa, foram detectados espectros de brato de zinco, que é um pigmento mais recente, né? O brato de chumbo, carbonato básico de chumbo, que é mais antigo, era mais... usava antigo, mas porque são anteriores. E a cancí, que é o carbonato de cálcio, que é a massa, provavelmente, de preparação ou de carga daquela massa que estava por trás. O espectro de fluorescência de rayos chums deu cobre e tecido nas plaquetinhas de metal, o que indica a presença de uma liga de latão. Então, essas plaquetinhas que estão atrás, que deveriam ser, se fossem originais, o sistema de junção gastável de madeira, na realidade, só de metal. Então, as plaquetinhas de madeira foram retiradas e foram colocadas umas plaquetinhas de metal para fazer o mesmo trabalho das boboletinhas de madeira de junção das taças dos planetas. Essa aqui, não foi a análise que está sendo feita, que vai nos proporcionar dados sobre o nitroglutinante daquela massa, porque isso permite descobrir composto orgânico, né? Uma análise, coisa que a fluorescência de rayos chums não permite, né? São elementos inorgânicos que eles detectam. Então, esse foi o resultado das análises, né? Agora, outra análise que nós fizemos foi a nitrificação da madeira dos panetas. Por que nós pensamos nesse tipo de análise? A que serve identificar que tipo de madeira é? Bom, primeiro, estudando a literatura sobre panéis de madeira para pintura, nós temos informações que os flamingos usavam só carvalho. Agora, se a pintura é um panela de carvalho ou flamengo, não necessariamente. Eu posso até pegar um pedaço de carvalho agora, pintar e dizer que eu não sou flamengo, né? Com certeza. Eu não sei pintar tanto quanto é. Mas, então, é um elemento a mais que nós temos. E por que eu mostrei aquelas fotos antes, também? Nos panéis de madeira do pesquisador português. Por que aquela madeira? Ele tem um trabalho dele com mais de dez panéis de madeira, diretáveis, dos mestres Ferrerinho. E ele afirma, em todas as análises e em todos os assuntos que ele dizem, em cada painel, que aqueles são painéis de castanho. Castanho não é uma árvore europeia, que tem uma cascada de castanho portuguesa, né? E, por exemplo, uma deconência de matar o pome, etc, etc. Bom, será? Nós vamos fazer a análise da madeira. E como se faz a análise da madeira? Se pega a parte da árvore, que é a parte de corte transversal, né? Que aqui, esse é um desenho de uma árvore, o plano transversal é esse, né? Ou seja, o eixo da árvore é esse, o plano transversal é esse. E tem um plano tangencial e longitudinal. E também nos interessa nas análises. Mas nesse caso, foi suficiente utilizar a análise no plano transversal, né? Que é esse aqui também, pra nos entender. Esse aqui, esse é o nosso painel de madeira, né? Aqui é cortado de uma forma, aqui cortado de outra, mas a parte, a seção transversal é esse aqui. E nós fomos, bem, nos nossos painelos, a seção transversal. A seção transversal é essa aqui, né? Essa aqui, o painel é essa, o painel é essa, e essa aqui, tá? Não é essa, não é essa, é essa e essa. O que que foi feito? Foi feito uma pequena limpeza, né? Pra retirar a sujeira, pra retirar a fibra que estava dobrada ali, que poderia mudar a percepção das imagens capturadas pelo microscópio. E, aqui, dá pra ver como, através do microscópio ótico, ligado a um programa de computação, ele captura as imagens, e depois, no laboratório, ele vai e analisa essas imagens em função. da fotografia que ele capturou com o microscópio ótico. Então, cada tipo de madeira tem uma ação empronta digital, e que é essa, né? Então, o professor Arno foi e definiu que a principal madeira que está presente no espanel é o carvalho, que é o quersus, né? Então, o que é o carvalho. E que? Tem alguns casos, em que? Bom, a cultura é picos. Em alguns casos, tem, como aqui, na margem, tem a inserção de uma madeira que não é carvalho. Aí, a gente tem que supor, tem que hipotizar, tem que dizer, será que foi um restauro? Será que eles fizeram esse painel todo em carvalho? E, depois, estava faltando um pedacinho para chegar na medida que eles queriam e botaram a primeira madeira que encontraram na marcenaria, enfim, onde foi produzido esse painel? Então, essa é uma questão que tem que ser resolvida. Como é que vai ser resolvida? E aí, voltamos a camada pictórica. Vamos ver, naquela tira de madeira, aquela tira de madeira, de pinos, que está na... Vamos lá na frente, aqueles pigmentos que estão lá na frente, são os mesmos pigmentos que estão do lado? Se é um pigmento mais novo, sem tudo, sem o brato, sem o carbonato básico de chumbo. Então, essa madeira já está lá para trás, foi colocada lá para trás, mas sempre um brato de zinco. Aí, já é uma madeira que pode ser colocada em cores, porque o brato de zinco viu que a gente não se usava. Então, essas informações todas nos conjuntam, nos levam a várias portas e a várias informações que serão utilizadas pelos nossos conservadores e restauradores, e espero que um dia tenham a possibilidade de restaurar esses paneles. Eles são extremamente belos, lindos, mas extremamente problemáticos. principalmente, o São Pedro, né? Que está, comum, jantar. Eu falei, aqui, aqui mais ou menos, eu repeti a mesma coisa, só que... Então, uma, uma tábua aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, a margem, peça 1, central 2, 3, central 4, e um carvalho. Tem enxerto, tem um enxerto, agora aqui, o instalismo aqui não se vê. Mas tem alguns enxertos que são de carvalho também. O que que significa que esses enxertos são de carvalho? Que na hora de fabricar esse painel de madeira, pra depois ser dentado, ali tinha algum problema. ou um nó na madeira, ou uma podridão de algum fungo. E aí, quem construiu aquilo, foi lá, recortou, enxertou mesmo. Um enxerto pequeno assim, não é lutador não. Mas tem vargas no, no expandente. E aí, sim, é a mesma madeira. Então, aquele enxerto é feito na mesma época. Se fosse de pinos, aí teria... Se fosse de castanha, se fosse de roda, se fosse de outra madeira, aí teria que fazer outro de hipóteses. E aí, vimos também um outro problema. Sempre pra dar sustentação, com informações, pra os restauradores que irão restaurar esses painelos. Espero, como eu já falei, né. Análise microbiológica. Que foi feita na própria... Professor Amelbina, assim, na coleta. Mas a análise vai ser feita no seu curso. Ainda não temos resultados. Esses resultados são inseridos nesse trabalho. Nós esperamos que esse trabalho seja aceito no... Luso, brasileiro, no Porto, né. No Porto, que vai ser. E apresentar um trabalho que é interessante. Do Brasil, de uma peça portuguesa. De três, quatro peças portuguesa. Como é que você pode ver, tem algumas marchas que a gente tem que identificar, pra ver se realmente são fungos, que tipo de fungos são. Se esses fungos podem provocar podridão, ou não. Se esses fungos podem criar problemas na camada pictórica. Com os híferos que eles têm, pra desprender a camada pictórica. Isso é pra massa. Agora, se é podridão, pra mim. Porque trabalha em cima da madeira. Então, isso tudo são informações que nós estamos colhendo aos poucos. Com a boa vontade de todo mundo, né. Todo mundo se dispôs a trabalhar em conjunto. E o resultado será apresentado e será visto aqui lá. Dá pra ver que é uma da bebida, né. Agora é conhecência. E aí, obrigado. E aí, obrigado. A calma não acaba. Por que? Não acaba. O nosso trabalho, eu acho importantíssimo o que estamos fazendo aqui. Porque estamos apresentando pra todos os setores da EBA, um trabalho que está sendo feito no Museu Dom João VI, com a iniciativa, com a participação de vários professores, de vários investigadores, e com a ajuda e entusiasmo do Alberto e da Marise. Que proporcionaram que isso se desenvolvesse com rapidez. E nós estamos querendo que esse trabalho seja construído o mais rápido possível. E com esses dados, nós iremos pressionar, não é Marise? Para que esses paneles sejam restaurados. Infelizmente, o Museu Dom João VI está fechado. Mas como a Marise disse outro dia, está de braço aberto. Então, esse braço aberto está trazendo pra vocês informações que podem ser utilizadas pra pesquisa de vocês, pra o trabalho de vocês de graduação, pra interesse qualquer. Mas que são fundamentais, porque sem eles não vamos alugar nenhum. Porque não adianta restaurar sem ter as informações necessárias pra que isso possa acontecer de forma étnica, correta e dentro dos conformes da conservação. Só que todos os nossos alunos, com quem é central, que é todo dia, lá, repetindo, 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 o cara é um guinóide, repetindo pra ele as mesmas coisas. É isso que vem a marca, né? Nós somos entendimentos de todo mundo. Então, acabei. Definitivamente. Muito obrigado.